MÚSICA M lihat Pilantragem, cairagem Mantenha o corpo fechado Seu olho, o b-boy sobrevivente Sempre adiante, um microfone com um som de mais de mil orto falantes With Marcelo, we spark the dark yellow All these culture vultures approach our smart fellows We trend sellers with pins, we bin letters To define the thing within It makes us win better forever That's what I got Sempre tirando onda Tune up Marcelo, we rock, it don't stop Eu continuo queimando tudo até a última ponta That's what I got Sempre, sempre tirando onda Tune up Marcelo, we rock, it don't stop Eu continuo queimando tudo até a última We think thousands of people rush the stage And flash past the barricade North and South American sound clash forever played In this place we face greed Hungover while this music transcends A race creed and color bar solo Sem essa de alta afirmação, mas tem que tá na parada B2 e Charlie, tu na qualidade controlada Vivendo um sonho lógico meu O caminho não é de tijolo e amarelo, mas é meu This shit we speak is liquid Você, 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 você Oh, oh, oh A sigla é SNJ Você, oh, oh SNJ, mano Qual o nome da sigla? SNJ E qual o nome da sigla? SNJ E qual o nome da sigla? SNJ E qual o nome da sigla? SNJ Você, que chegou agora e não sabe o que pega Tem espaço para todo Essa é a ideia Você, que tá parado, vem com a gente nessa rima Som pra cima, te dá autoestima Você, que não esperava, mas ficou surpreso SNJ rouba a cena, faz mais um som de peso Você, na correria É pra ficar ligado Tremulou, Cris, WJ Bastardo Você, ajusta o grave, aumenta o volume do seu rádio Sente o estalo, esse tá gravado Você, aí parada, entra no flow e vem com a gente Faça parte desse show informativo e consciente Você, sente o flow, energia positiva SNJ, sigla, muda sua vida Você, escuta o sentido colocado na levada SNJ, aqui o show não para Você, que pensa que o rap é feito só pra ouvir Tem que refletir, mas esse som aqui é pra curtir Você, 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 você Nós toca bispos Meu jeito, você Nós toca bispos Você, 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 você Assim o show não cai Você, você Você, você Você, até compromisso Atitude Dois cabras, o DJ e uma mulher Nesta gravação exclusiva É nóis Você, você Você, você Você, você Você